Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quem vai ver esse vídeo aí. Meu nome é Sheila Belavera e como quem acompanha o canal já me conhece, quem não me conhece, tá vendo pela primeira vez aí, meu nome é Sheila, eu trabalho aqui na transportadora Belavera e hoje, dia 23, é o terceiro dia da greve, né, caminhão ancorado no pátio da transportadora aqui, não vai sair viajar. O senhor Luiz Belavera também aqui, que é irmão do meu patrão, também acabou de me dizer que os caminhões dele não saem também daqui, né. Alguns caminhões nossos estão presos em paralisação, tá todo mundo aí colaborando, todo mundo fazendo a parte e a transportadora entrou sim em favor da greve dos caminhoneiros aí, como meu patrão acabou de dizer, né, que ao menos venha abaixo do preço do combustível, né, porque tá complicado aí. Já uma bajada, boa tarde, piajada, beleza ali? O Nene por aqui, pra quem não conhece o Nene, macarrão da cidade do Sinope, Mato Grosso, Brasil, parada aqui no Rondonope, desde domingo à noite, dia 20, sabendo, Nene, que a paralisação ia ser no dia da segunda-feira, dia 21. Mas sabendo eu que não adiantava acelerar pra ir em casa, que nada ia resolver, porque essa paralisação depende de nós, cabichudo. Se nós não se olhar no espelho e se olhar na conta bancária que nós temos, que não tem um real, a não ser os créditos negativos, nós nunca vamos parar. O Nene podia ter acelerado, tava lá em casa de boa, mas o Nene ficou aqui pra fazer força, não temos de frente nenhuma greve, mas temos encostado desde domingo à noite. E só vamos sair daqui, a hora que tiver algum resultado. E a gambazada no Rondonope, tá tudo parado. Tá vendo lá o pato do posto? Tá lotado. Tá vendo ali, ó? Tudo lotado de caminhão. Aí, ó, a gambazada que tá rodando, esses caminhão que tu vê ali em movimento, a gambazada que roda aqui dentro, a rodovia tá trancada, tu não vê alto passar na rodagem, ó. Tá vendo ali, ó? Tudo parado a rodovia. Tá vendo, piazada? Então vamos aderir ali à greve, tá bom, de boa, encosta o cargueiro, porque só depende de nós, piazada. Um abraço pra vocês ali, tudo de bom. Com Deus! Fazer aqui na frente da agência do Banco do Brasil, em querência do norte, nós, produtores de arroz, estamos aqui hoje se juntando com todos os produtores do Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pra dizer pro Brasil que não compensa plantar arroz. Esse produto aqui, ó, da cesta básica, não compensa plantar. É difícil dizer isso pela primeira vez. Esse arroz aqui não tem valor. O que é que é isso? Nós estamos sendo governados por uma turma, uma quadrilha nesse país. É difícil pra nós. Pela primeira vez, produzir arroz dá prejuízo. Pela primeira vez, gente, produzir arroz dá prejuízo. Pô, o que é que é isso, nação brasileira? Nós vamos se juntar. Nós vamos fazer esse ato. E nós vamos se juntar com os caminhoneiros. Pra pedir pra esse Brasil, um basta. Ah, toma aqui. O posto Aldo aqui fechou. Não vende mais também, tá lá de greve. Aí, tá tudo parado. Nós também tá parado aqui, ó. Olha o pátio aqui. Tá com 1.400 caminhão dentro do pátio. Tá marcado lá na foinha. Tudo quietinho aqui. Ninguém vai pra lugar nenhum. Valeu. Valeu. Aí, moçada. Aqui no Mano Arriba, aqui, ó. Aqui no Mano Arriba, aqui também tá chegando aí a força aí da agricultura, ajudando a população de Mano Arribas aí, ó. E o psupo tá fervendo com força. Olha, os agricultores aí também tão chegando. Começaram a dar uma força aí pra população aí, moçada. Greve, gente. Greve geral. Fechou tudo em frente ao Carrefour. Tudo. Bloqueio total da faixa. Bloqueio total. Saída pra Contagem, Betim. Saída de BH pra Betim. Greve com o bloqueio total da pista. Não é parcial. Não passa carro, não passa ônibus. Não passa nada. E mesmo os automóveis estão aderindo à greve. Breve geral. Os automóveis. Simplesmente fecharam tudo o Belo Horizonte. Fecharam total o BH. Olha aí, minha gente. Aqui em Londrina. Movimento de todo brasileiro. Não é só caminhoneiro. Pessoal de carro trancou lá. Resultado do quê? Do que nós começamos. Caminhoneiro começou. Os brasileiros todos estão aderindo. Olha que beleza. Parando tudo. E todo mundo lutando pelo mesmo objetivo. Baixar o valor de óleo diesel, de alimento, de tudo. Londrina, Paraná. Olha ali, ó. Atrás dessa colada. Fazendo, deixando as caixas de boia. Ali, ó. Gambazade que andar de caro novo. Acho que não vai andar tão cedo, né? Olha a geladeira. Tudo encostado ali. Olha o dano. Olha o pato do posto ali. Do maçotinho aqui, ó. Olha ali quanto a gente. Tudo encostado. A gaiola aberta. Surtaram os motoristas. Os motoristas eram os boi que estavam lá dentro. Olha ali, ó. Tudo encostado. Nós estamos andando de moto. Olha lá, ó. A guarita lá onde a gente é lá, ó. Tá vendo lá a gambazada ali, ó? Tá passando carro. Tá passando ônibus. E nós estamos passando de moto, ó. Gambazade. O que é 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.